Oi pessoal, os editores de imagem são ferramentas super importantes para quem precisa recortar, ampliar, melhorar ou modificar uma foto. Tanto para situações de trabalho, quanto para coisas simples do dia a dia, é fundamental escolher um aplicativo que faça tudo isso do jeito mais fácil possível. Acho que todo mundo aqui já conhece o Photoshop, mas ele é muito caro e não é qualquer um que consegue usá-lo sem fazer um curso antes. Então hoje eu vou mostrar para vocês um serviço online, totalmente gratuito, que funciona tanto no computador quanto no celular. Tudo isso, depois da vinheta. Bom, para quem ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein pessoal? Já são mais de 200 vídeos, então não dá para perder. Com certeza, um desses daqui vai te ajudar. É verdade. Bom pessoal, então o serviço que eu quero mostrar hoje aqui para vocês é esse daqui, o Fotopea. Ele é gratuito, você pode acessar ele online normalmente, basta ter um navegador de internet que você vai poder utilizar esse editor de imagem aí na sua casa. A única desvantagem dele, para quem está utilizando essa versão gratuita, é que aqui do lado vão aparecer os anúncios, né? Você só não tem esses anúncios se você estiver utilizando uma conta paga. Mas olha só as diferenças que a gente tem aqui entre a conta paga e a conta gratuita. Eu vou clicar aqui em conta para vocês verem. E vejam só, na conta gratuita, vocês têm direito a todas as funções que você já encontra na conta paga. Está vendo só? Tanto na Free quanto na Premium, as funções são as mesmas. A única diferença, como eu disse antes, olha só, é que na Free você tem anúncios e na Premium não tem. E a outra coisa é que quando você está editando uma imagem e você dá Ctrl Z para voltar para a ação anterior, na versão gratuita você pode fazer isso até 30 vezes, que para mim já é suficiente. Agora, na versão Premium, você pode fazer isso por 60 vezes. Então, se você faz uma ação e você não gostou, você quer retornar, na versão gratuita até 30 vezes e na versão Premium 60 vezes. Na minha opinião, 30 vezes já está mais do que suficiente. Então, é só isso, né? O restante é a mesma coisa. Você vai poder utilizar essa versão gratuita com as mesmas funções da versão paga. E olha só que interessante, a interface do aplicativo, ela é muito parecida com a interface do Photoshop. Aqui, os menus são praticamente os mesmos. Você tem arquivo, editar, imagem, camadas. Isso é muito interessante, porque você consegue fazer camadas aqui. Você pode editar uma camada como você faz lá no Photoshop. Selecionar, filtro, visualizar. Enfim, é muito parecido com o Photoshop. E essa semelhança, ela também se estende aqui para a barra lateral, onde estão as ferramentas. Então, você tem aqui seleção, você tem aqui seleção mágica para recortar, para pintar, para fazer clone. É muito parecido. E olha só que legal aqui embaixo, ele já traz todas as extensões que ele consegue abrir. Então, você tem PSD, AI, XD, Sketch, PDF, XCF, RAW, JPG, PNG. Enfim, é bem completo. Eu vou abrir uma imagem só para vocês verem como é que funciona. Eu vou clicar aqui em abrir do computador. Vou selecionar a imagem. E pronto, eu já tenho a imagem aqui que eu posso editar normalmente. Então, vejam só. Aqui eu posso selecionar. Como eu faria no Photoshop, né? É muito parecido. Se você não gostar da seleção, você clica aqui em selecionar e deselecionar. Tá vendo só? Você pode, clicando aqui na ferramenta de pincel, você pode desenhar aqui na sua imagem. Você tem a ferramenta de clone aqui também. Então, você clica. Então, para selecionar a parte que você quer clonar, você segura a tecla K e clica sobre ela. Aí é só você vir aqui e começar a fazer o clone da sua imagem. É muito parecido com o que a gente faz lá no Photoshop. E a precisão é muito legal. Se você quiser, você pode aumentar aqui o tamanho da ferramenta. Tá vendo só? Então, a hora que você começa aqui a fazer o seu clone, fica mais fácil se você tem uma imagem maior. Então, é impressionante como é parecido com o Photoshop. Tá vendo? E você tem aqui a imagem perfeita. Você também pode acrescentar textos, né? Clicando aqui na ferramenta de texto. Aí você pode aqui digitar o texto que você quiser. Tá vendo só? Você pode acrescentar aí na sua imagem. Aqui você também tem as ferramentas de correção. Tá vendo? Clicando aqui, você tem pincel de cicatrização localizada, pincel de cicatrização, que é para corrigir aqueles pequenos defeitinhos que você tem na foto. Às vezes você tirou uma selfie, tem uma manchinha ali no seu rosto. Então, você pode utilizar essa ferramenta aqui para corrigir. Aqui nas ferramentas de seleção, você tem a seleção a laço, né? Igual você tem lá no Photoshop. Então, você clica aqui e aí você vai marcando a parte que você quer selecionar. Tá vendo? Então, você já pode selecionar aqui de forma muito parecida como você faz lá no Photoshop. Você tem também a varinha mágica, né? Que é aquela seleção automática. Com relação ao tratamento de imagem, é só você vir aqui nesse menu e aqui você tem os ajustes, brilho e contraste. Tá vendo só? Então, você pode aumentar o brilho, aumentar o contraste. E essa visualização também pode ser feita em tempo real. Além disso, aqui nos ajustes, você pode controlar os níveis, curva, vibração. Tá vendo só? Até os menus aqui, eles são muito parecidos com o que a gente tem lá no Photoshop. Além das correções de imagem, você também tem aqui esse menu de filtros. Então, você pode escolher 3D, borrão, distorcer, mesclar, sucção. Enfim, são vários efeitos aqui, vários filtros que você pode acrescentar à sua imagem. Eu vou escolher esse aqui de ondas. Ele vai abrir esse menu aqui e aí você pode ajustar de acordo com a sua preferência. Então, são vários filtros aqui que você pode utilizar tranquilamente na sua imagem. E da mesma forma que você tem lá no Photoshop, aqui na lateral, você pode trabalhar com as camadas. Então, aqui eu tenho a minha camada de texto, aqui eu tenho outra camada de texto e aqui eu tenho o meu background. Então, você pode fazer modificações em camadas. Isso ajuda muito se você estiver, por exemplo, fazendo uma thumbnail, né? Eu utilizo o Photoshop e outros aplicativos editando a imagem em camadas. Então, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você pode ser muito mais preciso quando você está editando uma fotografia. Então, você vai acrescentando as imagens. Pode ser uma camada de texto, como aqui, outra camada de texto e um background. Aí, você modifica elas separadamente. Isso é muito útil. Então, você tem aqui um editor de imagens muito completo. Olha só, eu vou abrir aqui para vocês agora o Photoshop para vocês verem as semelhanças. Eu tenho aqui no meu computador. Então, vejam só. Tanto esses menus aqui de cima, quanto a barra lateral, a forma como ele trata as imagens, é tudo muito parecido com a versão de desktop do seu Photoshop. Então, você não perde muito, né? Para quem já está acostumado e precisa de um editor de imagens poderoso, o Photopea é muito legal. Então, depois que você editar a sua imagem aqui no aplicativo, é só você vir aqui em arquivo e aí você tem algumas opções. Você pode salvar com extensões do Photoshop. Aí, você vai poder utilizar essa imagem no Photoshop tranquilamente. ou exportar como PNG, JPG, SVG, GIF, PDF e muito mais. Aí, é só você escolher qual é o formato que você quer salvar. Eu vou escolher aqui PNG. Ele vai abrir essa janela aqui. Eu vou clicar em salvar. Ele vai pedir para que eu dê um nome para essa imagem e escolha um diretório. E vou clicar em salvar. Aí, depois é só você abrir a imagem. E pronto. Você tem aqui uma imagem que foi editada num aplicativo totalmente online com todas as funções que você encontra lá no Photoshop. E sabe o que é mais legal? Esse aplicativo também está disponível para celular. Por enquanto, só para quem utiliza celular Android. Ainda não tem para o iPhone. E olha só como esse aplicativo também é muito legal aqui no celular. Eu vou abrir aqui para vocês verem. E vejam só. A interface que ele abre aqui no celular é muito parecida com a interface do desktop. E para utilizar também é bem simples. Você vai clicar aqui em abrir do computador. Vai escolher uma imagem que você tem aí no seu celular. Ele já abre a sua imagem aqui no aplicativo. E aqui você tem praticamente as mesmas funções que você encontra lá no desktop. Você pode selecionar uma parte. Aqui na barra lateral você também tem as funções para poder recortar a imagem. Está vendo? Então você recorta aqui e deixa do tamanho que você quer. Você também pode desenhar aqui na sua imagem. Está vendo? Você tem aqui as ferramentas de pincel, de caneta. Você pode escolher qual você quer aí para desenhar na sua imagem. Vou escolher aqui o pincel. Está vendo? Aí você pode fazer o desenho que você quiser aqui na sua imagem. São funções muito parecidas com aquelas que você encontra lá no computador. Está vendo? Você tem aqui a ferramenta para corrigir algum defeitinho. Você também tem a ferramenta de clone. Você tem ferramenta de texto. Se você quiser fazer o tratamento da imagem, a mesma coisa. Clicando aqui em imagem, você tem brilho e contraste. Que você pode aumentar ou diminuir. Aqui nessa parte superior do aplicativo, igual a gente tem lá no computador, você tem os menus de editar, imagem, camada, selecionar, filtro. Enfim, se você não tem o computador e precisa editar uma imagem e tiver um celular Android, você pode instalar o Fotopeia aí no seu celular, que você não vai perder nada. As funções também são bem completas, mesmo aqui no dispositivo móvel. E para salvar, também a mesma coisa. Você vai vir aqui em arquivo, exportar como. Aí você vai escolher qual é a extensão. Mais uma vez eu vou escolher PNG. Ele vai abrir essa janela igual lá no desktop. Aí eu vou clicar em salvar. Aí para visualizar, eu vou lá na galeria. E pronto, eu já tenho aqui a imagem que eu acabei de editar no meu celular, utilizando o aplicativo totalmente gratuito e muito poderoso. Tá aí, para mim a versão gratuita já é super completa e dá para usar normalmente, já que todas as funções são liberadas. Se você já conhecia ou utiliza outro aplicativo gratuito, conta para mim aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!